Ai, ai, que dia maneiro, ou que noite maneiro, ah, só cuidar de uns animatronis que, que catinga de galinha podre, véi, meu Deus do céu, que catinga de galinha morta, ave maria, que barulho é esse, tá, poxa, eita, terremoto, que barulho é essa, para de gritar no meu ouvido, meu Deus do céu, sai daqui, sai daqui, eu fechei a merda da porta, vai embora daqui tica, some daqui, some daqui, eu tô avisando pra sumir daqui, pode nem mais ter paz nessa vida, af, esse ferro, esse ferro, vou deixar essa porta fechada aí, nossa senhora, eu escutei barulho de ferro explodindo, eu vou matar esse otário, hum, ele vai abrir a porta provavelmente, o que que tem, quem, quem, quem tá lá fora, oh, Fredão da Massa, e aí cara, ah, fecha, fecha, pum, hum, não vou desistir, parece ser um bom lugar pra entrar, hum, hum, meu Deus do céu, eu vou ter que lutar contra um animatronic, eu não acredito, eu não acredito que eu vou ter que lutar contra um animatronic, pode vir, Fred, hum, que bosta, pra ser de metal, tá bem fraco, Toma, paf, ah, toma seu maldito, fica aí pra fora teu otário, nunca mais entre na minha propriedade não, né, mas eu vou ficar olhando aqui os monitores, eu acho que cadê o Foxy, meu Deus, não, eu não sabia que o Foxy era tão rápido assim, me falaram que ele era rápido, mas não tão rápido, ah, sai Foxy, toma lanterna, nossa, o Foxy quebrou as duas pernas, nossa, não, o Foxy, sai do meu carro, o Foxy tá ali em cima, será que o Bonnie vai vir, hum, eu sinto que eu devo abrir a porta, não sei não, nossa, essa porta tá muito grande, deixa eu diminuir ela um pouquinho, talvez assim fique melhor pra mim, ai meu Deus do céu, eu vi uma brechinha do, do Bonnie, só foi eu falar desse otário, eu não posso falar de ninguém, porque senão, calma, vem, eu tô com medo desse cara, pum, 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 pá, fi, acabou a energia, eita, nós, agora vai todo mundo vir me matar, então vai pra cima, teu otário, eu vou quebrar todo mundo dessa pizzaria maldita, vem a Bonnie, eu tenho um presentinho pra você, qual é o seu sem vergonha na cara, eu tenho um martelo, uma marreta, é isso mesmo, eu tenho uma marreta e não tenho medo de usá-la, vem, vem que eu vou quebrar todo mundo dessa maldita pizzaria, toma isso, Bonnie, seu idiota, paf, eu vou te partir no meio, sai, seu cara de bosta, que você venha, toma essa, sua vez, Freddy, tô destruindo todo mundo, porque eu já não aguento mais essa maldita pizzaria, foi o pior trabalho que eu arranjei na minha vida, toma teu bosta, paf, ai, ai, eu não aguento mais, meu Deus do céu, ave, essa é sempre a mesma bosta de história, ah, vou dar o fora daqui, eu me der a minha, ah, meu carro tem outro, tem outro canto, ai, meu Deus da minha cabeça, cabeça, eu tô indo pro meu carro, agora entrando meu carro, vou dar o pé daqui, eu vou arranjar emprego de cozinheiro, falou!